Música Há mais de 8 anos a farmácia Calêndula está servindo você com toda a qualidade que merece. O que a farmácia Calêndula tem para os nossos clientes? A farmácia Calêndula, além de ter uma manipulação completa, a gente também tem a drogaria, que ajuda os nossos clientes com a parte de genérico, similar, além de uma linha em cosmético completa. E um laboratório moderno? Com certeza, nós temos laboratórios muito modernos, adequados de acordo com as novas legislações, podendo manipular todos os tipos de medicamento. É só chegar com a receita médica e fazer o seu remédio? Com certeza, a receita médica para segurar para o médico e para o cliente um medicamento de muita qualidade. A farmácia Calêndula está aqui à disposição em que horário? Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 9h às 19h e sábado das 9h às 1h. A farmácia Calêndula é uma gotinha de atenção para você, aqui no Alto da Cidade. Bom gosto, charme, elegância e ótimos preços você encontra aqui na Dueto Calçados. Cláudia, além disso tudo, do bom gosto, da qualidade, nós temos também exclusividade. A Dueto Calçados, ela tem uma filosofia que é sempre estar trazendo diferencial aqui para São Carlos. E eu tenho certeza, apostamos nisso e com isso nós continuamos no mercado. E agora para os clientes, o que vem? Estamos finalizando o inverno, vendemos bastante botas, countrys, montaria e agora estamos iniciando o verão. O verão, com certeza, vai ser plataforma, rasteira, uma sandália mais arrojada. Como sempre, a Dueto Calçados vem sempre se destacando nesse sentido. E agora estamos focando mais, um pouco mais, nas noivas e nas madrinhas também. E acessórios, enfim, o que uma noiva precisa. Venha para o Alto da Cidade e conheça Dueto Calçados. Fique por dentro da moda. Há mais de 30 anos, servindo São Carlos e região com respeito, qualidade e ótimos preços. Fausto Relojoaria. Aqui na Fausto Relojoaria, a gente trabalha com a grande variedade de mercadorias. Como semi-joias, prata, aço, canetas, perfumes importados e, é claro, joias em ouro 18 quilates, relógios masculinos e femininos. Contamos também com assistência técnica especializada em relógios e joias. Venham conferir de perto nossos produtos e condições de pagamento. Presente nas melhores horas de sua vida. Fausto Relojoaria, aqui no Alto da Cidade. Por dentro da moda, com muita elegância, com estilo e, olha, arrojada, hein? Essa é a Maisonká, aqui no Alto da Cidade. Isso mesmo, Cláudia. A gente trabalha com a Cori, com a Drosófila, com a X, com a DTA e com a Takeoff, que são marcas que atendem tanto a mãe quanto a filha. A Cori aí com a elegância, a sofisticação, uma marca consagrada com mais de 50 anos no mercado. A Drosófila já bem arrojada, assim, pra filha, uma coisa bem moderna. E a gente quer convidar vocês a virem conhecer aqui a Maisonká. Seja em qualquer época do ano ou qualquer estilo que você tenha, a Maisonká te deixa muito mais bonita. Vem aqui pro Alto da Cidade. Com mais de 26 anos de experiência na área, SOS Educação Profissional deixa você com muito mais conhecimento em todo o Brasil e aqui, a unidade de São Carlos. O que esta unidade oferece pro pessoal? Oferecemos curso de informática desde o básico até o avançado, também curso na área de projetos com Solidworks, AutoCAD também e Web Design pra quem gosta de criar sites. Além do curso de arte digital com Photoshop, CorelDRAW e também oferecemos linguagem de programação. Qual é a novidade da SOS Educação Profissional pra São Carlos? Nesse mês nós estamos com a super novidade que é o curso de informática fundamental, que é perfeito pra quem tem pouco tempo pra se preparar pra concurso público, por exemplo, ou quer aprender simplesmente o necessário. E as matrículas já estão abertas? Estamos atendendo das 8 da manhã até as 10 da noite. Em pouco tempo você entra no mundo digital e no mercado de trabalho também. Não perca tempo, corra pra cá. Quem sabe mais, vale mais. SOS Educação Profissional, no Alto da Cidade. Uma loja muito diferente com produtos diversificados, aqui do Alto da Cidade é o Ofício Design. Nós temos produtos desde 10 reais, que você encontra luminárias, caixinhas de presente, bijuteria, enfim. A variedade é grande. E também trabalhamos com os móveis exclusivos da Amazônia Fibras Naturais, que todo mundo já conhece a qualidade que tem. E a gente procura trazer um produto diferenciado. Tem alguma coisa de artista plástico, de ONG de morador de rua, importados da Índia, da Tailândia. Também tem uma linha muito exclusiva para os adolescentes, para universitários. A gente procura sempre focar um pouco mais todo esse público, porque é um público que sempre está gostando das novidades. Quando entra na loja, quer voltar, quer ter coisas novas, a gente sempre está podendo oferecer isso para os clientes. A gente se sente realmente muito bem e muito bem recepcionado. Vem aqui para o Ofício Design, no Alto da Cidade. Mazote Objeto de Estima. 50 anos de muita inspiração. Tem novas linhas sendo lançadas em comemoração aos 50 anos da Mazote. E são produtos que estão fazendo um sucesso muito grande, porque estão muito bons os produtos. São linhas realmente, são novidades no mercado. Cama, quartos, salas, divisórias, objetos de decoração, escritórios, enfim. Dá para se imobiliar toda a casa, tudo o que precisar nós temos. Tem uma linha da Mazote, que é a linha antiga dela, a linha Virgínia, que até hoje é uma linha que já tem uns 10 anos que foi lançada. E ela faz sucesso até hoje. É a linha que é carro-chefe. Mas a linha nova, que foi lançada, a linha história, que está contando a história da Mazote, essa linha também chegou agora há pouco tempo e já está despontando, está fazendo sucesso. Venha conhecer tudo sobre este legado de tradição e inovação. Mazote, aqui no Alto da Cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.